Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando agora a parte 3 do detonado do jogo Spyro 2 Eu sou o Paulo e vamos começar prosseguindo para o outro lado da fase Summer Forest Vamos procurar outras fases por aqui, então eu tive que entrar agora naquele castelo E agora vamos procurar outras fases depois dessa porta Então aqui eu abro a porta, vaforando o botão. Aqui tem a Zoe, vamos falar com ela E aqui está a Elora É, aqui não tem jeito, então a gente vai ter que primeiro aprender a escalar para poder alcançar algumas joias que tem lá em cima Eu acho que tem algumas joias e tem um orbe também lá em cima É uma vida Vamos entrar então agora na fase Sunbeach E aí E aí E aí E aí E aí Oi, Spyro, é uma boa coisa que você esteja aqui Se você puder ajudar a shepherdar esses bêbidos por lá para a segurança, eu vou ser muito gratuito Bom, o objetivo aqui então, na fase Sunbeach é levar esses bêbidos de tartaruga para um lugar seguro Aí para abrir essas portas a gente vai ter que vaforar nessas tartarugas para elas pisarem nos botões Então Aqui vamos pegar essas joias aqui em cima E logo depois vamos prosseguir para uma passagem lá dentro da árvore E aí uma vida, 15 vidas Ah, tem uma coisa gente, é, se vocês perceberem Nas passagens de fase ou então dentro das cutscenes alguns cortes É por causa do Eu estou tentando fazer alguns cortes porque o programa ele está deixando o áudio fora de sincronia E eu descobri o que está causando isso Então é um Na hora que eu capturei os vídeos Acho que não sei o que acontece naquela de load É, dá um erro na sincronia do áudio Ah, então eu estou tendo que cortar alguma parte para poder evitar que tenha essa desincronia Vamos ver assim Agora, já empurrei uma tartaruga para o botão lá As tartaruguinhas já foram, entende? Pegando essas joias por aqui Ah, tem uma aqui atrás, ó Aqui tem que vaporar duas vezes essa tartaruga para ela chegar no botão E agora vai ser uma conclusão As tartaruguinhas e os vingudes por aqui Vamos falar com o... Com esse personagem aqui Os vingudes por aqui Os vingudes por aqui estão trocando a maioria das nossas tartaruguinhas As tartaruguinhas são muito fortes Com uma coragem mais poderosa Talvez você possa abrir e liberar as tartaruguinhas Então ele quer É... Nós vamos precisar usar o Power Up aqui Para poder destruir essas caixas É, umas caixas que tem aqui No meu vídeo inicial vocês viram, né? Uma caixa aqui Tinha umas tartaruguinhas dentro Então... Eu tenho uma aqui em cima Só que eu não posso Não tenho como Destruí-la ainda Porque eu preciso Ter 11 inimigos derrotados Para ativar aquele Power Up Aqui tem 11 Só estou derrotando esses daqui Para abrir espaço Para ficar mais fácil Porque aqui tem... Tem outras caixas também aqui Se não me engano aqui tem uma caixa Pronto Já... Tem uns inimigos lá Mas são poucos Ativar o Power Up aqui Lembrando que Para usar Power Up Tem que segurar o triângulo Para poder Mirar E apertar o círculo Para poder Dar bafo por área Aí ele joga Bola de fogo E esse poder é temporar Se vão ouvir aí o barulho Acabando o efeito Acabando o efeito Acabando o efeito Eu tenho que voltar lá Para aprender mais um pouco Pegar essas joias aqui Tem bastante joias aqui Tem umas caixas lá no começo Eu não me engano Tem uma caixa no começo Tem... Uma lá perto do final Então são... Duas até agora Até esqueci de ver quantas que faltam Então eu vou lá no começo Fico sabendo quantas faltam Acho que Destruir Agora com essa daqui Eu estou... Sim... É... É isso mesmo Então tem... Tem duas lá no final Uma aqui em cima na verdade Não é nem duas no final É uma aqui em cima E a outra lá no fim mesmo Essa aqui eu tinha falado Que era... Primeiramente Assim... Agora vamos lá no final Agora vamos lá no final Eu destruí mais uma E receber o prêmio Que é um orbe Está aqui embaixo da água Pronto Impressive! Most impressive! Please take this sacred... Uh... Thingamajig As a token of our everlasting gratitude Então chegamos a décima... Décimo primeiro orbe Nessa fase tem três orbes Só que a gente só consegue pegar um Porque eu preciso Que o Spyro aprenda a escalar Também tem uma parte que vai ser Obrigatório o uso da escalada Não tem como chegar lá sem Aprender a escalar primeiro Que é ali do lado Aí você tem que pegar Pegar essas joias aqui em baixo Não vai dar para pegar tudo Porque tem alguma joias também lá Na parte onde tem Que escalar Tem mais joias aqui em baixo Ah, tem um inimigo ali em cima Pronto Vamos ver aqui Desculpem pelo barulho Vai ter feito barulho aí Continuando então Vou passar essa fratarulha lá Para abrir essa porta Lá para eles Pronto Aí já é o final da fase Então Eu preciso aprender a escalar primeiro Para poder ir para lá Então vamos para o final da fase então Então Eu preciso aprender a escalar primeiro Para poder ir para lá Então Vamos para o final da fase então Como um talismã Como um token da nossa gratidão Tem mais um talismã Isso Então vamos voltar agora para Sunderforst E vem a próxima fase Vamos então Vamos então agora a fase Vamos então a fase Vamos então agora a fase Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 bem... gestura na hora, tá? Essa base aqui é bem bonita, essa parte, ó, com esse arco-íris no fundo, muito legal. Então, esses aí, esses robôs só podem ser destruídos com a chifrada e aqueles grandes com a baforada. Vou pegar aqui essas joias. Agora, pra pegar aquelas ali do alto tem que passar por trás aqui, ó, só tá maturando pra não cair. Tem que usar o roda no final da planada ali. Tem umas lá em cima, só que ainda não dá pra pegar, porque eu preciso ir por um outro lado pra poder chegar lá em cima. Vamos ativar um, desativar um outro aqui. Outra porta. Pronto. Agora eu não tenho nenhum diodo. Ih, nossa, tá um palhaço. Pronto. Um diodo aqui e mais um pro outro lado. Vamos lá. Tem esse daqui que não dá pra destruir. De novo, destruir de um jeito, desse jeito que eu fiz, tentando baforada, porque são mais fortes. Tem que ativar aquele power up pra poder usar a super chifrada. Dezesseis vidas. Bom. Ah, tem um aqui. Ah, depois eu vou mostrar pra vocês um glitch que acontece nessa fase aqui que me permite voar pra qualquer lado desse cenário aqui. É meio difícil de fazer, mas dá. Depois eu mostro pra vocês. Isso, ó. Ah, dessa vez não me acertou. Ah, mais uma vida aqui. Uh. Aí. Vamos ver se aí não se me acertou mais. Vamos ver se eu não sofro mais nenhum dano até o fim da fazenda. Entendi, já sofri. Pegar mais borboletas. Vamos lá atrás da borboleta. Um bichinho por aqui. Tem, tem um ratinho aqui. Foi mal, hein. Preciso da borboleta. Bom. Pronto. Acho que aqui sim. E aqui embaixo. Ah, tem uma aqui. Tem um diodo aqui, ó. Aliás, eu tinha passado acho que por ele e não vi. Tem um bump aí aqui. Vou pegar logo o talismã que tem aqui dentro. O cara tá parado ali. Só me dá um talismã. Sim. Você não sabeledge e não se esquece. Obrigada, Spyro! Você através de todas as barrieras elétricas. Nós estamos guardando esse talismã das鬼grinders. Por favor, fazê-lo como recompensa. Pronto. A Idol Streams, Colossus e... Ah, cinco talismãs. Colossus, Horikos e Sunbeach. Ah, essa é a parte aqui mesmo, que eu falei do Glitch. Ele vai ser puxado para cima, eu vou até uma certa altura mesmo. De lado alto dá para planar para qualquer lado da fase. Vamos ver se eu consigo, está difícil aqui. Vamos lá. Dá a impressão até que ele vai sair do... Do chão. Vamos lá. Aí, ó. Viu? Dá para voar para qualquer lado, ele vai mais alto, eu que não deixei. Ele vai para qualquer lado da fase mesmo. Dá até ir para o final logo. Um outro lado do cenário aqui, que é bem difícil de chegar. Vamos lá ver que hora que é aqui. Não! Estes jogadores de jogadores continuam pegando nossas ferramentas. Se você pudesse revertá-las todos e ativar nosso generator, eu estaria muito grato. Então, ele está pedindo ajuda para ativar o girador. Então, nós temos que colocar essas bolas aqui, para chamar a atenção desses ladrões. Quando eu der um alarme, é a hora que a gente tem que correr atrás deles, para acertá-los. Vamos ver. Até agora eu coloquei... Ai! É difícil porra, hein? Bom, eu coloquei. Coloquei até agora três. Vamos ver se dá uma voltinha aqui e ver se eles aparecem. Opa! Vou ver se ele aparecem agora lá. Até agora? Ah! Agora apareceu. Isso! Lá tem! Tem todo mundo o pé pegando ali, ó. Um, dois, três! Aí! Consegui acertar sem ele. Não! Não está aqui. Ah! Palhaço! Tem para cá! É meu! Pronto! Vou colocar de volta. Chamar a atenção de mais alguns. Chamar a atenção de 10. Vamos ver se eu consigo fazer com que os outros apareçam. Então, agora não há nada. Tem agora nada também. Ah! Apareceu. Ah! Ficou de surpresa. Peguei de surpresa. Sabia que ele ia pegar aquilo ali. É pior que ele nem se importou com a minha presença, né? Que engraçado. Ah! Ah! Tem um aqui! É o meu! É o meu! É o meu! Não dá a volta, né? Não! Ele deu um olé aqui também, ó! Ninguém pegou aqui! Criado! Opa! Saído! Vicente! Pronto! Vamos ver se aparece mais alguém aí! A räum! Ah, apareceu um aqui, agora dois, um, ahem, vai fugir não, quando vocês perceberem que ele tá na ponta ele vai tentar fazer isso, ah, onde que tá? Vamos ver se aparece, ah, olha aqui ó, isso ó, pronto, agora é só colocar essas bolinhas aqui nos geradores e pra ligá-los, pra ligar o gerador que fica ali no meio, tá faltando uma, acho que eu deixei, ah, aqui, acho que só tá faltando lá, vamos colocar, é, tá faltando só aqui mesmo, pronto, gerador ligado, isso aí. Pronto, mais um Morbid pra nossa coleção, doze. Agora, só pra saber onde que eu entrei ó, eu tinha pego umas joias aqui, eu teria que pular lá, pra chegar no, naquela partinha que eu estava agora. Bom, agora apertei o botão, vou apertar aquele que eu não tinha apertado antes, esses botões, eles fazem esses ruínos irem mais devagar, a gente vai precisar passar por cima dessas hélices pra poder alcançar uma outra parte dessa fase, dessa joias aqui. Vou usar essa parte mais difícil, gente, ó, eu consegui na primeira, mas é muito difícil, não tô indo bem na primeira, né, perreio ali. A gente vai ter que dar uma volta aqui, ó, e acertar o link que tá bem do lado da porta. Você pode tentar dar a volta pelo lado maior, mais longo, caminho mais longo que é lá pela frente, Mas conseguir dar a volta assim, é até melhor, porque vocês cortam o caminho e tomam menos tempo. Vamos falar com o personagem que tá aqui em cima. Spyro, você vê aquele grande bairro lá? Os pincelos de pincelos estão usando ele para roubar a nossa eletricidade. Por favor, nos ajuda a escutar a máquina dentro. Então, ele quer que nós entremos lá na fábrica pra desativá-lo. Então, pra entrar lá, a gente vai ter que usar esses ruínos pra poder chegar até lá, do outro lado. Chegamos no prédio, então, temos que passar até o outro lado aqui. Vai ganhar um orbe aqui por ter alcançado esse local. Vamos falar com o personagem. Spyro, você está bem agora. Você pode ter esse pequeno trinco para o seu trabalho. Se você tiver alguma dúvida sobre o desfazamento de pincelos, você pode me perguntar. O próximo glides se torna mais difícil. Você tem que usar o seu movimento de pincelos de pincelos. Você pode usar o movimento de pincelos de pincelos. Press o movimento de pincelos durante a pincelos para pincelos e conseguir mais um aumento de pincelos. Ele tentou, então, nos avisar para usar o movimento de roda, apertar o triângulo no final da planada para poder alcançar esses moinhos. Se a gente cai, ele vai ter que botar tudo de novo. Nem que nem tudo de novo, né? Tem uma parte abaixo daquele personagem que a gente acabou de falar com uma... um furacão lá que nos permite chegar até ele sem precisar ter que passar por toda aquela parte que a gente foda. Vamos ganhar aqui, então, um skip point. Vamos lá, então, eu tenho um skip point. E uma vida, né? Ah, o personagem está lá no final, vamos falar com ele. Então, é só a gente entrar lá na sala e apertar o botão e pronto. A boca está desativada. Pronto, conseguimos todos os órgãos dessa fase. Estamos a ter 14 órgãos. Completamos a fase e também este vídeo, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei, adicionem aos favoritos, inscrevam-se no canal para ficar sempre por dentro das novidades. Vamos nos dirigir então agora ao portal, ver o final da fase e este ao final do vídeo também. Até mais então, pessoal. Tchau, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.